Olá, você que acompanha mais um Giro de Notícias aqui pelo Grupo A Sua Voz de Comunicação, num oferecimento de técnico ou assessoria contábil. Hoje nós viemos até a hora, os faculdades, para conversar com os nossos parceiros. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos retomar novamente um assunto que a gente já comentou aqui no nosso Giro de Notícias, que é a pós-graduação em Neuropsicopedagogia Clínica. E é por isso que hoje nós vamos conversar com a coordenadora da pós-graduação, a professora Simone, e também com a Ruby L., que é a professora de Mecanismos Neurosfuncionais aqui dessa pós-graduação. Primeiramente, Simone, seja bem-vinda ao nosso Giro de Notícias. Gostaria que você retomasse um pouquinho dos objetivos dessa pós-graduação. Lembrando, então, que o objetivo da nossa especialização em Neuropsicopedagogia Clínica é a gente fazer um estudo mais aprofundado em relação à questão do sistema nervoso e à questão de como ocorre a aprendizagem humana. Então, esse estudo dá-se a, através de uma matriz curricular diversificada, e dentro dessa matriz curricular, então, a gente tem essa disciplina, que é a professora Ruby L., que irá trabalhar e irá repassar esses conteúdos para todas as alunas que vierem a estudar, a fazer essa especialização. Essa disciplina, ela é basicamente um dos corações dessa pós-graduação e ela traz um conhecimento amplo, porque ela se dá em 40 horas aula, então, é bastante tempo para poder estudar com mais detalhes, desde a embriologia do sistema nervoso central, as divisões desse sistema nervoso central e periférico, como que ele se dá, como que ele funciona no ser humano, né? E o que ele vai evoluir, né? Então, desde a embriologia até essas redes neuronais que se formam para que o aprendizado realmente aconteça. E depois disso, com ele, as estimulações que podem ser feitas para que essas redes neuronais aconteçam, e aí sim, a formação e o aprimoramento da memória, dos níveis de atenção, todas as funções cognitivas que a gente precisa para que o aprendizado aconteça de forma adequada. Tá certo, então essas foram as informações de hoje. Para você que tiver interesse no curso de Neuropsicopedagogia Clínica, entre em contato com a Oros Faculdades. A gente vai deixar o telefone aqui embaixo na legenda. Até a próxima! A Tecnicom é o apoio que a sua empresa precisa para crescer. Nós temos todo o assessoramento que você, empresário, necessita. Não espere para ter uma assessoria empresarial diferenciada e ter sucesso no mercado. Tecnicom. A sua melhor escolha.